Quantas vacinas existem para o seu cão? Existem seis tipos, hoje existem seis tipos de vacina no mercado. A V10 ou a V8, a vacina antirrábrica, a vacina contra a gripe, a vacina contra a giardia, a vacina contra a leishmaniose e a vacina contra o verme do coração. Quem vai falar qual a necessidade de qual vacina tem que ser aplicada no seu cão é o próprio médico veterinário. Qualquer coisa pergunte para ele ou pergunte para nós e nós vamos responder.